Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e eu assisti um documentário de apenas 30 minutos que foi extremamente interessante e que eu me emocionei muito. Vou comentar sobre ele aqui, se você ainda não conhece essa história, então não assista esse vídeo porque eu vou entrar em alguns detalhes, né, que apesar de ser vida real, né, então pode ser spoiler pra vocês e vai estragar a experiência. O nome do documentário é A Vida dos Sonhos de George Stone. George Stone é uma mulher trans, na verdade uma jovem trans, né, que hoje em dia tem 22 anos. Ela é australiana e a gente vai acompanhar por depoimentos dela e da família dela, uma família incrível por sinal, desde o momento que ela se identificou como mulher. Ela nasceu então menino e ela se identificou como mulher desde criança. Ela tinha um irmão, né, tem um irmão, e ela sempre se sentiu muito diferente do irmão. A família é diferente da maioria das famílias, sempre a abraçou, sempre a entendeu, ou tentou entender na medida do possível, mas a gente vê ali um carinho muito grande dos pais dela. A mãe dela, inclusive, escreveu um livro, né, que chama About a Girl, que é um livro super vendido lá na Austrália. A George, ela hoje, ela tem, ela é embaixadora, né, do Transient Australia, né, que é pra proteger crianças trans. Ela, inclusive, conta pra gente como é que é o contato e essas palestras que ela faz com crianças trans, porque ela fala que se impressiona muito de que todas as crianças sofrem bullying, todas elas não são entendidas, e por causa dela mudou a lei na Austrália, sobre as fases em que o governo permite que uma criança receba, né, o tratamento hormonal pra fazer ali a sua transição. A gente vai acompanhar a George também, os relatos, né, durante um tempo, lá com 15, 16, 17 anos, pronta pra fazer a sua cirurgia de redesignação sexual. Que é um momento muito importante pra ela, ela tá muito ansiosa com tudo isso, mas a gente também entende que a gente sofre muito preconceito, as pessoas têm uma visão muito deturpada da, né, da transexualidade, e eu acho que vendo o relato dela, talvez as pessoas possam abrir esse horizonte e enxergar que ninguém escolhe ser assim. As pessoas sofrem com isso. Ninguém, se for escolher, vai escolher fazer um tratamento, passar por todo o preconceito que passa, por todas as provações da vida, né, que são a pessoa não ser entendida, precisar entrar com processos na justiça pra poder receber o tratamento. Então, tudo isso que ela fez é muito importante pra que outras crianças pudessem começar o tratamento. Ela foi a criança mais jovem, com apenas 10 anos, a começar o tratamento lá na Austrália. Eu indico super, eu não vou falar muito, porque isso já é super pequenininho, né, a história e tal, mas é muito rápido, é muito bacana você ver o apoio da família dela, o carinho, né, que ela tem do irmão, dos pais, enfim. Eu me emocionei muito com a história. Eu fico muito feliz que, a partir dela, né, ela seja um exemplo pra que outras crianças vejam, que elas vejam, né, que elas não são monstros, elas não são algo pecaminoso, né, e que, sim, elas devem lutar pra que elas se reconheçam, pra ser da forma como elas se identificam e serem respeitadas por isso, como todo mundo merece ser respeitado, né, gente. Eu vou ficando por aqui, deixando essa dica pra vocês. Tá na Netflix, é incrível, é emocionante. Eu amei conhecer a Georgia, e eu desejo que ela consiga, além, né, de ser essa força incrível, né, também passar essa palavra dela, essa experiência dela pra outras meninas, né, ao redor do mundo aí. Meninas e meninos, né, que passam por todo esse trauma, né, tudo que é tão jogado, assim, na cara, que a sociedade não aceita. É isso, gente. Eu vou deixar essa dica pra vocês. Eu amei. Anota pra esse documentário de que é excelente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.